E aí Congratis Ele não consegue estacionar direito né? Tem que ficar meio carro dentro da ciclovira Ele não consegue Olha pra frente meu amigo Ele não gostou não tá? Ele não gostou não Ai ai Olha lá o fluido Olha o caminhado elemento da ciclovia do celular ouvindo um som E aí E aí Rapaz Ele não viu a placa Ele não viu A placa tá pequena, tá escondida né? Aí realmente Fica complicado de observar Olha o caminhar das elementas Na ciclovia Indo pra casa Mas aí E aí Agora A mensagem Entenda E aí Que você disse Eu soube